Vamos agora para a dica dos estagiários, começando com o Manu Ravioli. E aí, Manuzita? Bom, eu vou indicar um não musical, é um podcast que tá no Spotify, é o Mano a Mano, desse ano, apresentado pelo Mano Brown. Ele foi muito elogiado, não sei se vocês já ouviram. Já, é excelente esse podcast. Ele foi elogiado como um dos melhores entrevistadores do ano. O podcast tá super bem avaliado, assim, pela crítica. E ele aborda temas da nossa sociedade, enfim, racismo, religião e futebol. Três assuntos que todo mundo fala que não dá para debater. E é muito... Eu dei esse termo, dedo na ferida, mas é muito isso mesmo, né? Ele é muito assertivo, assim, nas entrevistas. Eu adoro, cara. É o Mano Brown, né, gente? É o Mano Brown. Salve, rapa! Salve, massa! Esse é o seu podcast, Mano a Mano, original Spotify. Agora chegou o momento, calma, chegou o momento de Leonardo. Ele esperou esse momento em alta, desde o começo da estreia do Em Alta para dar essa dica. Ele veio praticamente caracterizado para dar essa dica, né? Isso aqui, ó, gente, isso aqui é ouro. Isso aqui, se você não assistiu, você tá maluco. Você precisa assistir. Minha dica é esta obra-prima do cinema mundial, entendeu? E os diretores se reviram nos túmulos, os diretores antigos e tradicionais. Pô, a minha dica é High School Musical. Como vocês podem perceber, sou bastante fã de High School Musical. Moldou o meu caráter, minha infância. Mas é bem legal mesmo. É bem legal. Ó, momento business, tá? Porque High School Musical também é din-din, né? Pra produzir os três primeiros filmes, gastaram-se aproximadamente 25 milhões de dólares. Sabe qual foi o faturamento dos três filmes? 253 milhões de dólares. Investimento puro, né, gente? Investimento puro. Investir em Zac Efron nunca é um erro. É verdade. Eu lembro em High School Musical, mas quando eu assisti High School Musical, na verdade, eu era muito mais velha do que vocês, né? Eu já era o quê? Adolescente. Vocês ainda eram crianças. Mas eu lembro que tinha uma música, tipo, é... Filme 1. É do filme 1? Eu já não lembro disso. Mas eu sei que tem coreografia. Opa! Sabe? Sei algumas. Essa, será? Vou ter que arriscar. Vai, Manuela também sabe. Não, mas, peraí, vamos aí. Manuela também sabe. Vai, coreografia. Vem, os três aqui. Os três aqui. A Manu também. Aqui, aqui? Vai, então vai. Rapidinho, vai. Galera mais nova. Vai, senão vai acabar o programa. Vai, vai. Dança da modinha. Não, aqui, ó. Cuxou um pezinho. Não, não, não. Tá descoordenado. Não, peraí. Bom, bom. All in this together. Once we know what we are. Na, 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 na. Não entende.